Foram descobertas gotas de sangue do francês na casa de Rubens de Semezo. Esta foi uma das provas que levou o tribunal a decretar a prisão preventiva de juventude. Saiu do tribunal algemado e de cabeça baixa. Recusou responder às perguntas dos jornalistas que o esperavam. Lá dentro tinha-lhe sido aplicada a medida de coação mais grave pelo tribunal entender que existe perigo de fuga e continuação da atividade criminosa. Rubens de Semezo está acusado de tentativa de homicídio, roubo, posse de arma proibida, sequestro e ofensas à integridade física. Na base desta decisão está a descoberta na casa do jogador de gotas de sangue do homem francês, alegadamente sequestrado. Mas também por ameaças feitas por mensagem a partir do telemóvel do futebolista português. Falta agora localizar os outros dois homens que terão participado nos crimes com Rubens de Semezo. O Correio da Manhã sabe que a juíza do Tribunal de Valência emitiu mandados de captura internacionais e que os dois cúmplices terão fugido para Portugal. No dia seguinte há queixa apresentada pela vítima. Os suspeitos são dois amigos de Rubens de Semezo, residentes na zona da Amadora. O Correio da Manhã sabe que pelo menos um deles já tem registro criminal. Rubens de Semezo é suspeito de sequestrar um homem francês, alegadamente por este lhe ter roubado 40 mil euros. O jogador ameaçou-o com uma arma que a Guardia Civil acredita ter sido oferecida por um colombiano ligado ao tráfico. Devido aos crimes de que é suspeito, o futuro de Rubens de Semezo está em risco. O português está desde o início da época a jogar no Villarreal, em Espanha, onde ganha um milhão de euros limpos por ano. Tem contrato até 2022, mas o clube espanhol pode avançar com a rescisão por justa causa. Marta, uma história que nos apanhou todos de surpresa. Sim, mas é assim, uma vez que o senhor foi agredido na casa do Ruben, é normal que haja gotas de sangue ou vestígios. Sim, estas provas vão de encontro àquilo que é a queixa que foi apresentada contra o jogador. Portanto, são mais indícios que vão penalizar o Ruben de Semezo. E daí o juiz tenha decretado que ele tenha ficado em prisão preventiva. Portanto, isto não é um caso de menor importância. Isto é um caso grave, porque ele pode ser acusado tentativa de homicídio, sequestro. Mas ele ficou preso, deixa eu interromper, ficou preso em prisão preventiva porque acham que ele poderá fugir do país ou qualquer coisa assim? É uma das condições que faz com que seja aplicada uma medida de declaração mais grave. Sim, já não é a primeira vez que ele se foi envolvido em Espanha. Se calhar é mais por isso, não é a primeira vez. Bom, mas as causas que levam a ser aplicada esta medida de declaração são várias. Mas de facto não é compreensível. Se calhar para qualquer uma pessoa que está em casa a ver este programa, questiona como é que um jogador que ganha quase um milhão de euros por ano, que foi transferido há pouco tempo por 14 milhões de euros do Sporting para a Espanha, se vê envolvido numa situação destas. Portanto, isto são as más companhias. O francês que nós falamos, a pessoa que foi agredida, ao que parece, ele burlou e burla muitos jogadores de futebol. Tudo bem, o Ruben Semedo não seria o primeiro jogador de futebol a ser burlado. Deixa-me dizer-te, o Vítor Bahia foi burlado em 15 milhões de euros. Vários jogadores foram burlados. Há dezenas de jogadores em Portugal que já foram burlados. Porque são alvos fáceis para pessoas que têm estes esquemas que gostam de andar à volta dos jogadores de futebol. Agora, não é desta forma, não é com violência que se resolvem os problemas. É imaturidade, é as companhias, portanto... Isto agora é levantar uma situação muito complicada. Ele estava lesionado. Isto, repara, o clube Vila Real agora meteu-lhe um processo disciplinar. Provavelmente pode avançar para o despedimento por justa causa ou pode avançar para o... Tem um ativo de 14 que pagou há pouco tempo, 14 milhões de euros. Portanto, a situação do próprio Ruben. Quem é que é o clube de futebol ou o presidente de um clube de futebol que agora vai querer um jogador que tem um passado já manchado por várias situações destas? Sim, mas é o que o Filipe dizia. Imagina que isto acaba tudo bem, o Ruben paga o que tiver que pagar e sai cá para fora e não se mete mais nestes esquemas, digamos assim. Ele sendo um bom jogador... Sim, obviamente que ele é um bom jogador e... E temos de ter em conta que isto só aconteceu em Espanha. Em Portugal ele nunca se meteu em dizer caso, nada disso, não é? Sim, em Portugal, de tal forma que tanto o Bruno Carvalho como a mãe dele ficaram muito fracos com esta situação. Já veio, já veio, já veio, já veio. Também disse ontem que o Ruben sempre foi um bom miúdo enquanto Casteve, portanto... Chegámos ao fim de mais um Flágio de Vidas. Olha, uma situação desnecessária, completamente desnecessária. Vamos ter mais notícias, com certeza. É verdade, nós vamos ficar por aqui.